Na praça central de Cusco, para fazer um passeio até Salinas, Salineiras, Mora, Moraes, que fica a cerca de 60 km daqui, é um caminho tortuoso, e eu vou acompanhar o pessoal de passeio, para achar o lugar, eles vão até uma base, depois eles vão seguindo de quadriciclo até o local, e aí eles foram com a minha cara, e me deixaram seguir os quadriciclos até esses lugares místicos aí, vamos ver o que vai ser. Estou aqui com meu amigo, como é seu nome? Edra, para onde estamos indo? Ahorita estamos em Cusco, nós estamos indo a La Base, para começar com nossos 4 motos, La Base se chama, a comunidade Chequere Patawasi, aí está La Base, daí vamos começar com os 4 motos, o que é a atividade social moral e a salinera. Não, não estou fazendo um vídeo, queres participar? Sim, que tenho que fazer, me chamo Mari, olá. De onde é? De França. De França, de França também? De Sudáfrica. De Sudáfrica. De Sudáfrica. De Sudáfrica? Não, eu sou de Brasil, de Brasil, eu estou em Sudáfrica. Eu estou fazendo um vídeo. Nós vamos fazer um passeio agora. Como estás? De Sudáfrica. De Sudáfrica. De Sudáfrica. Não, não. Johannesburg. 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 Nice. Por favor, meu filho. A galera aqui atrás está indo para os sítios arqueológicos que se chama Salineiras e Mora e depois Morae. Eles estão indo em quadriciclo. É um passeio turístico, muito lindo. E eu vou acompanhar eles. Vou acompanhá-los com a minha, Jack Brown, a minha Teneréia. Vamos ver onde é que eu estou me metendo. Porto Alegre. Saí de Santa Catarina. Salud. Vamos que vamos. Salud. Vamos que vamos. Salud. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Italo-americano, dando a volta ao mundo nessas pequenas motos. Suzuki PR? 650. Very nice. Dois anos pra rodar o mundo, né? Entrando no Brasil em breve. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri